Eu vou diretamente lá para a Polícia Científica, onde está a Jaqueline Mendonça. A Jaqueline acompanhando desde o início da tarde, ela tem todos os detalhes sobre o andamento da investigação nesta quinta-feira, no caso do carro envolvido naquele acidente na T-63, no viaduto, onde duas pessoas morreram. Jaqueline Mendonça, boa noite. Quais são as informações de momento que nós temos? Boa noite, Branquinho. Boa noite, amigos de casa. Nós estamos aqui no pátio da Polícia Técnico Científica, onde está o carro. O polêmico carro, o carro que a gente tem falado muito sobre ele, né? A gente vê aqui uma frente completamente destruída, a gente vê uma cena, uma catástrofe, né? Porque duas pessoas morreram, duas pessoas perderam a vida, pessoas que estavam trabalhando, né? E aí acontece uma situação como essa. Aqui tem aquela polêmica, né? Ah, tem uma caixa preta, tem que fazer leitura e tal. Pois bem, esse equipamento, chamado de leitura, é o EDR. Aí, para fazer leitura, tem que ter um CDR, uma maquininha, que nenhuma polícia tem no Brasil, tá? Aí, a fabricante também não tem no Brasil, só tem na Suécia. Aí, segundo eles, pode pegar a caixa aqui e mandar para lá, mas isso vai demorar demais, né? A gente sabe como são os trâmites. Só que a Polícia Técnico Científica de Goiás, que é conhecida pelo trabalho aí, relevante no país inteiro, uma das melhores do país, disse o seguinte, é bom se tivesse, mas se não tiver, a gente vai dar conta do recado. Para isso, a perícia já começou no dia do acidente, hoje foi feita uma segunda perícia. Essa perícia aconteceu hoje porque o advogado do motorista disse que ele errou o pedal, pisou no acelerador e aí aconteceu esse acidente, né? Só que a polícia é o seguinte, a Polícia Científica, ela escuta todo mundo, mas ela não vai pela cabeça de ninguém, né? Ela vai tomar as próprias atitudes baseadas aqui, no que ela encontrar, no que ela viu. Vou começar pela perita Letícia, ela que estava lá no local, ela foi a perita que foi lá, ela ficou na madrugada lá, né? Acompanhando tudo, fazendo tudo e de lá mesmo já é possível verificar as principais perguntas. Qual velocidade ele estava e outras, né? Boa noite, perita. Boa noite. Eu estive no local no dia do acidente, todos os vestígios deixados no local foram materializados, foram deixados vestígios de marca de pneu, de arrasto da roda e todos esses vestígios, as deformações nos veículos vão ser avaliadas e vai colaborar para a gente chegar a uma estimativa de velocidade que o Volvo, o veículo Volvo, trafegava pela T-63. Inclusive, agora à tarde teve essa perícia, o Giovanni, que é perito da engenharia aqui da Polícia Técnico-Científica, vai poder nos dizer. Por aqui também vocês vão conseguir descobrir tudo, né? Boa noite. Boa noite. Nós da engenharia vamos avaliar principalmente os sistemas mecânicos do veículo, né? Para ver se estava apresentando um funcionamento adequado antes do acidente. E esclarecer qualquer, complementar o laudo de local em qualquer coisa que nós tenhamos a expertise de ajudar. Todo mundo falando nessa caixa preta do carro, isso para vocês seria interessante, mas vocês conseguem driblar tudo isso? Sim, né? Porque aqui também tem outras sessões, outros laboratórios que podem fazer outros exames. Por exemplo, estudar as imagens das filmagens e calcular a velocidade por lá. Também pelos danos, as marcas de frenagem também pode se estimar a velocidade. Enfim, são várias formas, várias metodologias que temos para estimar a velocidade e extrair outros dados. Então, não dependemos só do módulo eletrônico. E detalhe, tem a questão das imagens, que geralmente dá para analisar as imagens, saber a velocidade. Só que as câmeras não estão em locais estratégicos para facilitar. Então, as imagens também, vocês, até então, não tem nenhuma imagem que possa ajudar nesse momento. Não, imagens foram extraídas do local, não são tão boas quanto a resolução, a gente avalia a questão de distorção. Mas elas vão ajudar também na parte de toda a dinâmica do acidente, comprovando a dinâmica do acidente, que a gente também materializou por meio dos vestígios no local e nos veículos. E elas também vão ter uma metodologia, vão voltar ao local para fazer uma outra metodologia através das imagens, para também fazer essa estimativa de velocidade. Então, nós teremos uma metodologia a partir da análise de imagens e uma metodologia a partir dos vestígios deixados no local. E detalhe, vai ter uma perícia semana que vem lá na T63, para não restar dúvidas em relação a isso. Eu preciso saber, estavam falando aí que o carro é tão assim que tinha apenas um pedal, que esse pedal servia tanto para acelerar quanto para frear. Não é real isso? O carro possui dois pedais, o de acelerador e o de freio, assim como qualquer carro automático. Quem dirige carro automático não teria dificuldade de dirigir esse carro. Quando você solta do pedal de acelerador de qualquer carro, acaba que com o tempo ele vai parar, ele vai perder a energia dele. Esse acontece a mesma coisa, só que de uma forma um pouquinho mais rápida, porque ele aproveita essa energia para recarregar as baterias. Ele é 100% elétrico, mas ele tem o pedal de freio normal na mesma posição dos outros carros. Praticamente uma semana depois, o carro ainda consegue ligar os painéis, viu, Branquinho? Jaqueline, essa história ainda vai render bastante, vai render bastante. Eu ia fazer uma pergunta, inclusive, sobre essa questão do veículo, porque é um carro de uma montadora sueca, muito famosa, que são carros, inclusive, essa montadora que é muito famosa por fabricar caminhões, né, que é a Volvo. E aí, eu queria saber da questão do funcionamento do carro, porque essa questão de se alegar que se trocou o pedal, né, é um negócio meio complicado. E aí, eu queria saber, inclusive, né, e a Jaqueline muito bem perguntou para a Perita e nos esclareceu, se o funcionamento desse carro seria diferente, porque é um carro muito caro, é um carro que ele seria elétrico, mas parece que a questão do funcionamento, da dirigibilidade é a mesma da maioria dos carros. Então, a Jaqueline trouxe isso na última pergunta e agora a gente vai continuar acompanhando. Você vai vendo imagens. Quem está com a Jaqueline lá, hein? Quem está com a Jaqueline? Rodrigo, Rodrigo Oliveira está com a Jaqueline, mostrando sua imagem de Rodrigo Oliveira. A gente está acompanhando o estrago, né, a força da batida, o quão grande foi. Olha só, Rodrigo, vai lá para a parte da frente do veículo, por favor, para você ver o estrago, o quão grande foi. A gente está vendo aí com imagens exclusivas agora, neste horário, na televisão aqui em Goiás. Olha só, o carro ali, o impacto da batida, não tinha como esse carro, tá? Porque no primeiro momento, o depoimento do motorista seria de que ele estaria na velocidade da via. Depoimentos podem ser modificados e isso ele fez. Ele modificou o depoimento dele. Agora, a tese é a de que ele teria confundido os pedais, confundido o pedal do freio com o pedal do acelerador. Aí, a gente vê o tamanho dessa batida, o impacto, a força desse impacto que, infelizmente, vitimou essas duas pessoas.